Música 231 mulheres foram assassinadas no ano passado no Rio Grande do Sul Música Ela é uma jovem mãe de 3 filhos Não quer mostrar o rosto, a voz, nem a roupa que veste Tem medo do marido Ele me chutava, ele me batia, ele me machucou Me deu a facada Desde 2006, as brasileiras têm a proteção da Lei Maria da Penha Ela encorajou a denúncia Nas 21 delegacias da mulher do Rio Grande do Sul Foram solicitadas no ano passado 56 mil medidas protetivas A polícia civil encaminha o processo à justiça em até 24 horas Se for deferido, o agressor é afastado de casa As mulheres não esperam que a violência fique mais grave Para registrar a ocorrência Uma injúria, uma ameaça, que são ofensas verbais Já são caracterizadas como agressões Assim, mesmo que a mulher desista da medida protetiva e volte para casa O histórico fica registrado Se ela vier reinterada às vezes, ela vai ter o mesmo atendimento Porque ela está necessitando daquele atendimento Mas também numa rede com outras instituições públicas Inclusive instituições municipais Antes nós lidávamos mais com o autor do fato De uma forma mais contumaz E hoje a gente tem aquele atendimento mais voltado à questão dos grupos vulneráveis Em casos extremos, quando a mulher corre risco de morte A rede é acionada O abrigo Viva Maria, da Prefeitura de Porto Alegre Acolhe as vítimas e seus filhos Uma das maiores dificuldades é cortar o ciclo da violência Fazer com que as mulheres deixem de ser reféns Às vezes os agressores também já passaram Numa situação da família A mãe ter sido agredida Ele ter acompanhado ao longo de toda a infância As mulheres também Já terem passado por situações dentro da família Então é uma situação que se repete A gente vê se repetir ao longo das gerações Não volto mais Pelas crianças também Eu tenho que pensar neles A rede gaúcha de proteção Conta com centros de referência municipais E também com a escuta lilás Do centro Vânia Araújo Machado Eu também posso lhe encaminhar para a defensoria pública Sendo a sua necessidade Ou outro atendimento do estado Por telefone ou indo até o centro As mulheres vítimas encontram informação Apoio psicológico e jurídico Eu forçando que não é uma coisa que partiu dela Que ela não é culpada por isso Que ela sim tem o direito de não viver aquela vida Não é uma coisa privada dela Bom, eu escolhi esse marido, esse companheiro Eu sou obrigada a viver com isso Porque a minha família reforça isso Ou por questões culturais Não, que é sim um crime O desafio do novo departamento de políticas para as mulheres Que substitui a antiga secretaria estadual É ampliar o foco do atendimento A autonomia da mulher é também A autonomia frente a si mesma De se considerar um ser humano E daí sim, ir para o mercado de ter capacidade Ir para o mercado de trabalho E gerir a própria vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí